Olá, eu sou a Patrícia do canal Troques e Artes da Pathy, sejam bem-vindos. Cheguei trazendo duas ideias incríveis, feita com cabides de madeira. Você vai se apaixonar e se é novo no canal, já se inscreva e dê o seu like. Toda semana aqui você encontra vídeos divertidos com várias técnicas fáceis para você fazer, se divertir, presentear e até mesmo ganhar um bom dinheirinho. Então não perca tempo, vamos começar já já a aula de hoje. Primeira ideia, um cabide de madeira. Em seguida, vamos dar duas demãos de tinta PVA branca. Uma placa de VA no tamanho 40 por 24 centímetros. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Meia pérola adesiva. Brincos. Segunda ideia. Duas de mal de tinta PVA branca. Fuxicos. Botões adesivos. Mini pregadores de madeira. Fuxicos. 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 Legenda Adriana Zanotto